Despicable me I'm having a bad bad day If you take it personal That's ok Watch, this is so fun to see Oh, Despicable me Oi gente, aqui é o Benete4655 E sejam bem vindos a mais um episódio de Minecraft Voltando muito tempo No próximo episódio de Minecraft Com o MoCreators Como sempre, adicionado o Ice2 E o Balcon Swaple Mod Que também já tinha no MoCreators Mas agora adicionamos o Ice2 Do Steelcraft 2 Hoje nesse episódio com o IceFox Nós vamos voltar No Minecraft, bora vinar? Vambora, vambora Vambora que já está de noite Se a gente ficar aqui O MoC vai nos atacar Deixa eu pegar uma picareta aqui já Onde? Ah tá, vambora Minando, minando Oi? Não, não, vamos pra frente Depois a gente bota os itens Continue a minar Continue a minar Tá bom Ok, pra baixo Não, vamos direto Melhor Já que o servidor Já que o servidor de LAN Nós estamos gravando Tá com o que o Inventorion Não tem problema se algum mob nos matar Au Agora nós estamos presos Vai Mina pra frente Ai Vai, vai, ai Acho que é culpa Ai Ai Ei Ei Ei, para com isso Eu não estou te batendo Porque a gente ficou num buraco junto Tá bom Pronto, reporta de volta Da TPA Peraí, deixa eu tentar Peraí, deixa eu tentar Tô indo por aí, pronto É É, sou eu Vamos pra baixo, bota uma tocha Ok, você mina nesse buraco, eu mina no outro Vai pra baixo Tudo bem, continua A gente Depois de ver Vamos lá Pra baixo, pra baixo, pra baixo E vocês do YouTube que estão vendo Não sei se vocês vão gostar do som Eu tô com um novo headset E... Ah, de novo Estamos presos no buraco Ninguém merece Ai Ai, ai Peraí, cu... Tá Ai 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 Tudo bem Ou você né Você tá sem armadura Vai lá e repõe a armadura Como eu tenho sem armadura? A armadura deve ter quebrado quando você caiu do buraco Porque a gente começou a se bater Mas ai Mas ai vocês por favor comentem lá no comentário se tiver bom o som ou não Que ai eu troco aqui o headset E por favor deem like E... Inscrevam no meu canal Ai Peguei Peguei uns shins aqui Dá pra gente fazer... Máquina Oito É, você precisa de uma Mas tudo bem Eu tenho... Tenta pegar... Usa outro minério Sei lá, tipo uma furo ou coisa assim Olha Vê ai o ferro, tá lá na ponta Lava Ah Pra trás Pra trás Pra trás Pra trás Desgraça Tem coisa pior Aqui tem lava Happy birthday to you two Ok Nós vamos continuar Cada episódio mais ou menos da série do IC2 nova Terá uns oito minutos Sendo que... É... Vinte segundos se não me engano Da... De início aqui Só da... Entrada E... Ice Fox já pode... Dá pra teleportar pra cá? Ok Pera ai, to teleportando Ola Ola Vamos Vamos Bedroque Vamos continuar pra frente Vem Tomara que a gente ache Deus de palla Quanto de tos você tem? Ah, tem um mosquito na minha tela Pera aí, pera aí Tem um mosquito na minha tela, cara Pronto, pronto, voltei Vamos lá Tudo bem Só não se acertar Tem tinha aí Eu vi É Latão, que é feito pra um monte de coisa É, e alguns machine blocks E também pra fazer bronze Oi O que eu posso fazer? Eu não sou pobre Tanto assim Preconceito, cara Lava, corre Sai daí Ah, fechei Vamos Não, eu sei Foi sem querer por causa do kobold Pronto Não mina esse kobold Nós dois minamos É ali, olha aí Ouro Ouro Depois a gente divide O que eu posso fazer? Pera aí Pega toda a redstone que você conseguir A gente precisa de bastante Tá Corvo Por que Corvo? Por que Corvo? Então Você faz um lixo Você faz daqui Bota aqui Bota aqui Bota aqui Bota aqui Durst Corvo Ah Não Maldição Não Por que? Uf Por pouco Ok, fechei Não mina nada Ah Mais lava Isso aqui tá cheio de lava Vem Vamos subir Que lá em cima deve ter O lugar da lava E de diamante Ok Tamo aqui de volta Vamos subir pra Lá em cima Que lá deve ser um negócio de lava Preconceito Vem cá Vamo lá Vamo subir Oh lava Ainda tem aqui Ah Não Não Ah Eu tô queimando Ah 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 Socorro Ah Socorro Deixa eu sair Morri Bosta Ok Continue e vê se eu acho algum minério aí Eu tô em casa já É Vai pra cima Pra ver se tem alguma coisa Mas tenta E eu tô aqui em casa Qualquer coisa me chama